Oi crianças, te aluno com vocês mais um dia e hoje nós vamos falar sobre meios de transporte terrestre. Já aprendemos que meios de transporte são veículos utilizados para transportar pessoas, animais, mercadorias de um lugar para outro. Quando nós andamos em lugares pertinhos, nós vamos a pé, mas quando nós precisamos ir a lugares mais distantes, nós usamos os meios de transporte. E os terrestres são aqueles que se locomovem nas ferrovias, nas ruas, nas estradas, como por exemplo, ônibus, carros, motos, caminhões, não é isso? O trem. Então hoje nós aprendemos mais um pouquinho sobre meios de transporte terrestre, ok? E agora eu tenho uma atividade para vocês, vamos lá? E então crianças, vocês vão contar a quantidade dos meios de transporte terrestre. Depois vão escrever do seu jeitinho em uma folha de papel, ok? Eu aguardo vocês. Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!